Ontem o Tiago Rocha terminou o nosso programa, praticamente terminou o nosso programa, falando do Aguinaldo Timóteo, né? Exato. E em que pé tá essa situação? Foi eu. Foi você que fez com você o Tiago. Fala, Filipe, então. Então, na verdade, ontem, quando nós já estávamos terminando o programa, aí eu recebi a notícia, foi dado em primeira mão aqui por nós, né? Sim, por você. Que o Aguinaldo Timóteo teria passado mal na Bahia e estava sendo encaminhado para o pronto-socorro. Isso realmente aconteceu, mas nós não sabíamos da seriedade da história. E hoje, conversando com alguns amigos, enfim, até mesmo com os próprios filhos do Aguinaldo, disse que o caso dele é bem sério, só lembram? Ele saiu da cidade onde ele estava, que era Barreiras, foi transferido para Salvador. Ele entrou com um quadro de 24 de pressão. Alto. Muito alto. E depois isso foi abaixando, porém, o que acontece? A pressão dele não estabiliza. Então, ou a pressão dele desce muito, ela cai, ou ela sobe, chega a ter picos de 19. Isso foi o que eu conversei com o filho dele um pouco antes da gente entrar aqui no ar. Ele foi encaminhado através de um avião do próprio governo do estado da Bahia, que disponibilizou, através do que nós sabemos que o Aguinaldo sempre foi um grande político, então ele tem muitos contatos, e então disponibilizaram, fizeram toda a transferência dele aí para um hospital na capital em Salvador. Porém, se não resolverem a questão, lá em Salvador, o governo também já liberou um avião para trazê-lo para São Paulo. Ah, para São Paulo. Para São Paulo. Para São Paulo. Para São Paulo. Caso eles não consigam, ou não conseguem interceder, ou realmente estabilizá-lo, eles vão mandar realmente ele para São Paulo. Ele entrou, o que eles chamam é de um pré-infarto. Não chega a ser um infarto, é um pré-infarto. Então, quer dizer, ele teve todas as sensações, ele começou por fora, ele teve sudorese, ele começou a se sentir mal. Muito mal mesmo, né? Muito mal. Cancelou a agenda, cara. E aí, foi, já foi rapidamente para o pronto-socorro, aí é o vídeo onde ele ainda estava no hospital em Barreiras, ainda ele não tinha sido transferido para o hospital em Salvador, e aí eu tentei alguma coisa, enfim, falar ou pedir um vídeo para ele, até porque o nosso público aqui no Atábia Sul é muito grande e gosta do Agnaldo Timóteo. Ele está sempre olhando para a casa dele, né? Então, assim, a imensidão de directs que eu recebi, acredito que vocês também, querendo saber do próprio Agnaldo, mas, infelizmente, aí eu não consegui mais contato e ele já estava realmente no trajeto. Tá. A nossa produção, eu acho que conversou com o Timotinho, que gravou um vídeo aí para a gente, vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos lá. Boa tarde, colega da mesa, aqui é o Timotinho, vamos lá. O Timotinho está em Barreiras, agora, onde foi seu primeiro atendimento, devido à situação que ele teve pressão alta, devido à vida dele corrida, devido aos shows que ele tem feito constantemente pelo Brasil. Agora, a real situação é a seguinte, essa unidade não vai poder atender ele de uma forma mais precisa. Conseguimos um contato com o governador da Bahia, o governador disponibilizou um jato ou um avião com uma unidade hospitalar. Vai fazer a transferência agora, à tarde do Agnaldo, para Salvador. E, ao chegar em Salvador, ele ser medicado, o hospital vai nos informar a real situação dele, médica. Mas o Agnaldo está sedado agora, está sob o cuidado de médico, e aguardando só a liberação do avião ou jato, para ele fazer a transferência para Salvador. Vai ficar alguns dias em Salvador, após Salvador, ele vem para São Paulo, para se cuidar de São Paulo. Então, essa é a real situação do Agnaldo. Está sedado, mas está bem, está tudo sob controle. E vamos aguardar, e obrigado a Sônia, a vocês aí da mesa, e aos fãs e o amigo do Agnaldo que têm me ligado, ligado para os familiares, para saber a real situação do Agnaldo Timotinho. Boa tarde e um abraço para vocês aí. Beijo aí para o Timotinho, né, também, amigo da gente, amigo da casa. E o Timotinho tem 82 anos, vale lembrar. É o Benino. E ele é um touro, né? Ele é um touro, ele viaja o Brasil inteiro, faz show a vez, ele não faz. Ele queria fazer show ontem. Ele queria fazer show ontem. Mesmo estando lá, ele queria fazer show. Aí já é coisa de artista mesmo, né? Ele foi levado pelo SAMU até esse UPA, Unidade de Pronto Atendimento, lá em Barrenas. E ele tinha um show em Santa Rita de Cássia, que fica a 160 quilômetros. Quando o Felipe contou a notícia aqui ontem, ele já falou, não, eu vou, eu vou fazer meu show. Mas aí os médicos viram que a situação dele não era boa. E hoje o filho dele também veio com essa notícia que me deixou bastante preocupado, que ele teve um princípio de AVC. Sim, é isso que eu ia perguntar também. Por isso, né? Teria sido um, não aquele AVC devastador, uma coisa pequena, de uma pequena extensão, mas que é preocupante, porque pode se repetir em outros pontos. E ele não, ainda bem que ele não esperou muito. Exatamente. Foi logo atendido. Como ele foi logo atendido, todas as medidas, anticoagulantes, estabilizadores de pressão, tudo isso foi tomado para que se houvesse qualquer possibilidade de um outro, se é que esse vai acabar sendo confirmado ou não, ainda não foi, essas medidas fossem totalmente, afastassem totalmente esse risco também, esse perigo. Mas ainda consciente, o Timóteo gravou esse videozinho que vocês vão ver agora, está super correndo na internet. Vamos lá. Boa noite, não me sinto inseguro. O médico também não autorizou, achou que é melhor ter precauções. Ou fazemos amanhã, ou lamentavelmente não teria o privilégio de estar com vocês. Um abraço fraterno e carinho do Aguinaldo de Morte, no hospital. Obrigado. Tadinho, está bem abatido, malado, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele já está no trajeto, né, Felipe? Acabou de chegar. Acabou de chegar em Salvador? Cícero, eu acabei de perguntar, e o Cícero, que é um dos filhos do Aguinaldo Timóteo, disse que o Moisés está com ele, que é um outro filho, disse que ele acabou de chegar no hospital. Eu estou pedindo o nome do hospital, e entro em todas as informações para a gente passar aqui. Pelo menos já está em Salvador? Maravilha. Daqui a pouco o Felipe, nos seus bafões, dá todas as informações dessa chegada do Aguinaldo Timóteo a Salvador para continuar o tratamento aí, tá bom?